Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. João Pedro comenta sobre aprendizado com os mais experientes no Atlético. Uma das jovens promessas no grupo de aspirantes, equipe que disputou boa parte dos confrontos do Campeonato Paranaense. O meio-campista João Pedro foi um dos remanescentes entre os relacionados no último domingo, 21, quando a equipe se classificou para as semifinais eliminando nos pênaltis o Londrina. Com apenas 20 de idade, João Pedro teve boas aparições nas categorias de base, mais precisamente no Brasileirão Sub-20, que renderam ao meio-armador canhoto a oportunidade de atuar no time de cima pelo estadual desse ano. Este ano tem sido muito importante para mim. Aprendo muito com todos os atletas e gosto disso. Acredito que tem um longo caminho para trilhar, cada aprendizado, e troca com os jogadores mais rodados, é algo que tenho que levar comigo. A oportunidade de ontem, de partilhar momentos com a equipe principal, mostra que estou no caminho certo, e quero seguir este caminho para conquistar cada vez mais espaço e demonstrar o meu futebol no profissional, afirmou. Quis o destino que uma das semifinais do Campeonato Paranaense fosse construída com o maior clássico estadual, o Atletiba. Confronto esse que conta com 385 jogos oficiais, tendo acontecido o primeiro jogo, ainda no distante ano de 1924. Não à toa, João Pedro falou sobre a rivalidade e os dois jogos decisivos em busca da classificação para a grande final. Acontecendo o primeiro deles nesta quarta-feira, 23, às 20 horas, de Brasília, na Arena da Baixada. Estou no Atlético desde o Sub-15 e o Atletiba sempre foi muito especial. É um jogo diferente. Este jogo será mais uma partida importante na história do clássico, e precisamos aproveitar o apoio dos nossos torcedores neste primeiro jogo. Fazer uma boa partida para construir um bom placar para o jogo de volta, finalizou.